Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, daqui a pouco partiu pro encontro né mano, tô fazendo um, vamos dizer assim, aquele pré-offline aqui na bike, tô dando aquela atenção E rapaziada, vou tá trocando ideia com vocês mano, tô fazendo uma ação mano, de um quadro raio mano, esse quadro aqui que todo mundo tá querendo ter mano, o link tá na descrição mano, pra você fazer a compra ou se não, tá lá no meu Instagram mano, pra você adquirir a ação mano, tá mais barato do que uma bala mano, vocês acreditam? Imagina você ganhar um quadro desse por 8 centavos mano, o link tá na descrição, aqui eu vou fazer o pré-lavamento e lá você escolhe o tamanho e a cor mano, se você quer 24 ou 26 e a cor que você quiser mano, então link na descrição, partiu, encontro Então você vai apanhar da sua mãe Vai esperar uma semana Eu vou diminuir Não é não Natan, você fica do lado dele pai Sobe pra cá o sol e dá você vai Poucos anos, vai agora andar, com o Natan 0,19 Eu vou andar é grau, deixa eu não andar Aê rapaziada Fala aí Bahia Fala aí Bahia, o que você quer aprender? Eu quero aprender a andar no chão Mão no chão, ó, no seu quadro você vai ter que travar o pé na caixa Ei, grava aí, a única mão no chão que eu sei mandar é essa aqui, ó Aí sim, hein E a sabe muito É aprender a mandar no grau, tá ligado? Fala, filho Fala na cara Dá uns graus, viu? Ah, vê o que pega ali Não atropelando ninguém Vai da rua, seus bui Olha o bichão, bichão aí, gringo Vai, Enzo, manda um grau aí, Enzo Vai, tá passando Vai, vai, vai dar um zero, desacromuzado Mandau zero, e um vei, que se papai esse aí É isso aí Vamos lá. Não, 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 não. Opa! Olha ali, olha ali, olha ali! 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 Caramba, tá terceiro bagulho aí não, né? Olha ali! 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 Olha! Olha ali! Olha ali! Olha! Olha ali! 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 O que vai começar a ficar com a galera? Querida, eu estou jogando a parada Ele ganhou por um centímetro, esse cara vai estar no prédio Esse cara é duido Olha a lombadinha, a lombada é maior seca Onde é que eu estou? Eu li para estar aqui Daqui a pouco eu guardi isso As lombadas aqui são grandes, que exagero O cara é doido O cara é doido Tudo bem O cara é doido 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 Meu amigo O cara é doido O cara é doido É doido Será que tem duas saídas? Mas saí no mesmo lugar, a gente tá dando uma volta só Um quadriel? Passou! 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 Opaaa! É, carnal! Foi quase! Foi quase! É! 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 Passou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cuidado que a rua acaba lá embaixo Acabou 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 Acabou